Bem-vindos a mais um episódio do nosso Modo História, onde teremos o título Universal em Jogo É um combate triplo do TLC Brock Lesnar, Zezo e o campeão CM Punk batalham hoje nesse grande combate Vocês que acompanharam a rivalidade viram só como os três vêm sendo talvez os principais nomes do Monday Night Raw atualmente E agora os três tendo esse confronto numa Chelsea Match, Tables, Ladders and Chairs, Mesas, Escadas e Cadeiras Meu Deus do céu, imagina só o que vai acontecer nisso Vamos ver então se o Zezo consegue ganhar o título Universal, se o CM Punk retém, se o Brock Lesnar ganha também Todos eles aí são grandes nomes que podem sair com o título essa noite Você vê a arena aí bonita E primeiramente vai entrando aí ele O homem que insistiu muito pra poder estar nesse combate e finalmente conseguiu Ex-campeão mundial Ex-membro da autoridade Que inclusive teve uma treta com a autoridade recentemente Precisou dos próprios adversários dessa noite O Brock Lesnar e o CM Punk pra poder então dar um jeito na autoridade Mas agora é si contra si Vem aí o brasileiro Ex-campeão do NXT também Ex-campeão de tag O homem que aposentou o Undertaker Zezo Que aposentou aqui o nosso modo de história, né? Enfim, vai caminhando então aí o garoto Pra esse combate É um dos principais desafiantes hoje Vem sendo um grande destaque nos shows do Monday Night Raw desde que chegou Vamos ver se ele consegue ganhar o cinturão, né? Ele que também tem uma certa vontade de se vingar do Triple Edge E até agora não conseguiu, né? Vamos ver então se ele consegue fazer isso futuramente Porque hoje o foco dele é o título principal da Brande Vermelha Vai ser complicado, né? Com certeza Mas ele vai caminhando aí Tem muita gente que não gosta desse cabelo dele novo Eu tento mudar Eu tento mudar aqui Direto e reto, né? Desde a do outro W2K 70 eu mudava Não significa que eu gostei também Mas é só pra ficar diferente, sabe? Tirar um pouco Mas vamos lá Agora vai vindo aí O adversário do Zezo na última Wesselmania Pelo título mundial A besta encarnada Brock Lesnar Quem acompanhou sabe que foi um tremendo combate Ironman de 30 minutos Acabando por 8x7 pro Zezo Faltando 10 segundos ele conseguiu fazer o último ponto Tava empatado Foi assim um dos combates mais épicos Já tivemos esse modo história, aquele combate Tiveram uma grande rivalidade esses dois E hoje Vamos se enfrentar de novo com o CM Punk no meio, né? Vamos ver o que isso vai render Vai então Se aquecendo A besta encarnada E venceu os restos, inclusive Dos draws aí passados Apesar da leve ajuda do Paul Reymann, né? Tá aí então Porra, é uma que hoje não aparece ali do lado É um combate Chelsea Não tem pra aqui aparecer Na verdade é porque no game não permite, né? Infelizmente Eu acho que podia ter mudado isso, né? E aí vem então o campeão CM Punk Sem o cinturão Porque o cinturão tava grudado lá em cima, né? Eles corrigiram Porque até nos games anteriores No 16, pelo menos eu lembro que era assim O cinturão ficava lá em cima E o campeão entrava com o cinturão também, né? Aí era zoado Mas agora corrigiram legal Pra você ver E aí então vem o CM Punk Tem gente que fala que não gostou desse CM Punk Não tem nada a ver com o CM Punk Velho, eu não sei, viu? Tem várias opções aí na comunidade de criação de CM Punk Com outros visuais Esse eu achei que seria o que a galera mais iria Talvez gostar Porque foi o CM Punk que mais marcou, né? Com essa camiseta Essa barba Esse cabelo Mas poderia ser também o CM Punk lá do Street Edge Que eu acho que de todos foi o que mais ficou parecido Só que como foi lá na época de 2008 pra 2010 Até o comecinho de 2011 Eu preferi não colocar Porque eu acho que Sei lá, ia ficar muito desatualizado Mas pode ser que eu volte então A utilizar o CM Punk Com outros visuais mais pra frente Caso ele fosse envolver em outras rivalidades, né? Tem que ver ainda E aí tá o título universal aparecendo na tela Pra vocês E vai começar, hein? Vai começar esse grande combate CM Punk se aquece Brock Lesnar, Zezo Deixa eu mostrar o nível pra vocês antes de tudo Porque vocês amam ver o nível O último nível tá aí valendo, galera Zezo, fêmea ser pra cima do Brock Lesnar Vamos focar o Lesnar, CM Punk Foco o Lesnar que ele é o problema Isso Vai no Lesnar, vai no Lesnar Ué? Ele não quer bater no Lesnar O que que é isso? Ó Ajuda aqui, CM Punk Isso Vamos bater no Lesnar que ele é o problema Acerta ali o Brock Lesnar os dois Batei mais Ô CM Punk Foco no Lesnar, meu filho Foco no Lesnar Zezo, aproveita Coloca o Lesnar lá em cima Vai fazer o Power Bomb Lesnar, escapa do Zezo agora Lesnar tentava jogar o Zezo O Zezo escapa dele O CM Punk saiu pra fora do ring Zezo, Neckbreaker Neckbreaker pra cima do Brock Lesnar Que rolou pra fora agora Bom Por que todo mundo tá saindo pra fora? Não sei Mas tem uma mesinha aqui Deixa eu ver aqui Opa Outra mesa aqui Vamos ter guerra de mesa, hein? Já vamos ter as primeiras guerras de mesa O Brock Lesnar já pegou ali a mesa O Punk tá ficando do lado de fora Pra não se machucar, né? Ele é ligeiro Muito ligeiro o senhor sim é Punk O Brock Lesnar já pegou a mesa Já pegou a mesa abessa encarnada Dá uma mesada ali no Zezo O que que vai fazer o Brock Lesnar? Tá meio que confuso ali Estende a mesa ali no ring Vamos comer então nessa mesa? Vem Lesnar, vem Vem Tá preso, né? Tá preso, vem cá Vem cá Eu sei que você consegue Vem cá, vem cá Isso, ó Vem, vem, vem Rápido Rápido, Zezo Vai jogar Nossa, é muito ruim esse negócio de segurar aqui no Nesse game Porque é muito rápido que você tem o prazo pra Fazer o cara Ser segurado Ai, caramba Lesnar Nossa Arremessa o Zezo quebrando a mesa ali Não foi com tanto impacto Mas quebrou a mesa no Zezo E o Punk não volta pro ring Que ligeiro Brock Lesnar Zezo Aproveita toda a distração dele Joga o Brock Lesnar pro lado de fora O Punk só observa Pô, esse Punk é chato, hein Olha ali Não, não tentava o Tornado DDT O Brock Lesnar escapou Escapou O Zezo tá sem reverso O Brock Lesnar pode aproveitar agora Pode aproveitar agora o Brock Lesnar Ela vem ali pro German Suplex Ai, meu Deus Ô, Punk Você é covarde, hein, Punk Brock Lesnar Vai atacar mais, hein Vai atacar mais Por enquanto o combate é de Lesnar e Zezo O Punk só olha Mas que covarde esse Senpank Olha o Brock Lesnar Olha a força do Brock Lesnar por lá em cima Power Bomb Deixa de ser covarde, Senpank Você é um covarde, filha da mãe Que covarde esse Senpank, mano Olha isso Ele fica só olhando Filha da mãe Vai, Zezo Vai, Zezo Derruba Tentava ali com o Spin Kick Ai, caramba Vai Vai, Zezo Vai, Zezo Faz ali o Zezo Walker Mano, eu vou pegar esse Senpank Filha da mãe Zezo Ataca o Senpank Não, Punk escapa dele Punk escapa dele Finalmente parece que vai voltar agora pra luta Vai tomar ali o Suplex do Brock Lesnar Boa, Lesnar Dá uma surra nele também Dá uma surra que ele foi um covarde Foi um covarde esse Senpank Dá uma surra nesse filha da mãe Escapa dele ali o Brock Lesnar Cadê uma escada? É aqui que pega escada? É, aqui que pega escada Já vamos preparar a escadinha aqui Que ganha quem puxa lá em cima, né? Não adianta a nave ficar só brigando aqui dentro Lesnar Vem cá Boa Vamos quebrar o Lesnar nessa mesa Será que a gente consegue? Vamos tentar Zezo, Zezo, Zezo Meu Deus, meu Deus O Punk aproveita e pega a escada Zezo Powerbomb no Lesnar Quebrando o Brock Lesnar Ali E o Zezo aproveita pra subir na escada, hein? Vem, Punk, vem Você vai subir? Derruba o Senpank O Lesnar tá inconsciente Zezo derrubou o Senpank Zezo vai pegar o cinturão Vai pegar o cinturão Vai se tornar campeão universal Zezo Tá pegando o cinturão Ai, meu Deus Demorei, demorei Tá segurando Ai, meu Deus Não Uh, quase pegou O Zezo O Punk já escapa dele Zezo também escapa do Punk Tenta acertar o Punk O Punk escapa dele Punk tenta acertar o Zezo O Zezo escapa do Punk A briga dos dois Zezo vai acertar o Punk Acerta, não O Punk escapa do Zezo de novo O Punk tenta acertar o Zezo Os dois vão brigando ali em cima da escada Zezo Punk Punk Segura o Zezo Arremessa o Zezo pra fora Agora é a chance do Senpank pegar o cinturão O Brock Lesnar vai lá atrás O Brock Lesnar vai lá atrás E aí já vai virar confusão, hein Brock Lesnar sai do Senpank Punk escapa do Brock Lesnar Punk Lesnar Os dois vão brigando Quem fica com o título universal Opa Senpank derrubado pelo Lesnar Tá engatidando pro lado de fora O Lesnar vai pegar o cinturão O Lesnar vai pegar o cinturão Tá segurando Lesnar vai pegar Zezo aparece Zezo Acerta o Brock Lesnar Zezo Joga o Brock Lesnar ali Vamos Derruba ele Derruba ele Não Lesnar escapa do Zezo Lesnar Arremessa O Zezo vai pegar Vai pegar o Brock Lesnar Complicou Complicou Vai se tornar campeão universal Brock Lesnar Nossa que burro Vai ser o Punk Aparece não Brock Lesnar vai se tornar campeão Falta pouco Brock Lesnar Brock Lesnar Brock Lesnar Brock Lesnar é o novo campeão universal Brock Lesnar conquista o título universal do Chelsea Um combate que foi até que rápido Brock Lesnar conseguiu ali Depois de ser quebrado na mesa Derrubar o Zezo Derrubar o Senpank Ficaram brigando tempo demais E agora Ele é o novo campeão universal Da WWE Que coisa Que coisa Mas não deu galera É isso Deixa o seu like Se inscreva no canal Até a próxima E fui Tchau 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 Tchau